Oi gente voltei vou fazer bolinhos de banana que fica uma delícia coloquei aqui dois ovos vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga derretida vou usar três colheres de sopa de açúcar demerara lembrando que a quantidade do açúcar vocês colocam a gosto vou misturar bem agora vou acrescentar duas colheres de sopa de amido de milho vou misturar bem novamente agora vou reservar vou pegar aqui quatro bananas estou usando a banana nanica mas pode ser a banana prata também vou amassar bem prontinho vou colocar a banana amassada aqui eu vou misturar bem novamente agora eu vou acrescentar meia xícara de farinha de arroz mas vocês podem usar a farinha de aveia ou farelo fino de aveia farinha de coco farinha de amêndoas a farinha da preferência de vocês e por último vou colocar aqui meia colher de sopa de fermento em pó vou mostrar aqui para vocês não dá não dá para ver mas é meia colher de sopa tá eu vou misturar bem eu vou colocar aqui nessas forminhas eu untei apenas com manteiga mas se vocês preferirem pode fazer numa forma normal de bolo vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus já volto com eles prontinhos ficaram prontinhos 30 minutos no forno olha só que delícia humm gente fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo vídeo